Eu falo bastante sobre estoque aqui nos meus vídeos, justamente porque essa é uma das maiores dúvidas que os gestores de alimentos e bebidas têm na hora de administrar, de fazer a gestão do seu negócio. Se você ainda tem algumas dúvidas, vem comigo que eu vou te dar algumas dicas de como melhorar a organização do seu estoque dentro do seu restaurante, café, padaria, seja lá qual negócio de alimentação você tiver. Então vem comigo e aprenda um pouquinho mais. E aí pessoal, tudo bem? Vídeo rápido, papo rápido aqui. Aqui embaixo tem um link da nossa plataforma de cursos online. Se você é gestor de bar, restaurante, cozinheiro, garçom, com mim, não perca essa oportunidade de se profissionalizar. Acesse esse link aí, faça o seu cadastro gratuito e navegue por todas as opções de curso que nós oferecemos lá. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da PIX Treinamentos. Meu nome é Pedro Ramos e nesse vídeo eu vou te responder, ou eu vou te dar, na verdade, algumas dicas para melhorar a gestão do seu empreendimento gastronômico. A primeira delas é com relação à etiquetagem. Uma das coisas mais importantes é você etiquetar tanto aqueles produtos que abrem e que rasgam, por exemplo, dentro do seu estoque. Você coloca eles num saquinho que você tem aí dentro da sua cozinha e põe uma etiqueta com a nova validade. E claro que esse produto, então, vai ser usado diretamente, vai já direto para a cozinha. Outra dica interessante com relação a etiquetas é você etiquetar as prateleiras de onde você estoca os seus produtos. Você etiquetando as prateleiras, você facilita bastante a organização do seu estoque. Seguindo essa linha da etiquetagem, você pode também dividir os produtos do seu estoque por grupos. Então você tem o grupo dos farináceos, o grupo dos lácteos e assim por diante, os temperos e assim por diante. Você separa, então, os produtos aí do restaurante de acordo com os grupos aos quais eles pertencem. E uma terceira e última dica muito bacana, muito interessante, que ajuda bastante também na organização e na gestão do dia a dia do seu estoque é trabalhar com requisição. Ou seja, ao invés de o estoque ficar aberto a todos os colaboradores, Não, o estoque fica trancado e os funcionários podem pegar produtos lá dentro somente com uma requisição e também com autorização, seja ali do métri, do chefe de cozinha ou do próprio gerente, ou seja, do chefe, do líder ali de cada setor. Trabalhar com requisição de estoque é uma das melhores maneiras de manter a organização e de melhorar a eficiência da gestão do seu estoque, dos seus produtos, das suas mercadorias. Não se esqueça disso, siga essas três dicas aí e você vai ver como a organização, o dia a dia do seu estabelecimento vai ficar muito mais eficiente, muito mais organizado. É isso aí meus amigos, se você gostou desse vídeo e uma dessas três dicas fez diferença aí no seu negócio ou vai fazer diferença aí no seu negócio, deixa o seu like aí embaixo, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, isso ajuda bastante a que o nosso conteúdo seja divulgado, afinal de contas é um conteúdo gratuito, é um conteúdo que visa melhorar o nosso mercado, nosso setor de um modo geral. E se você quer ter algumas informações mais completas, aprender um pouco mais sobre isso, tem um link aí embaixo da nossa plataforma de cursos EAD com foco em gestão de bares e restaurantes. Se você quer melhorar ainda mais a eficiência do seu negócio, acessa aí o nosso portal e dá uma olhadinha nos cursos super legais que nós temos aí. É isso aí meu amigo, muito obrigado pela confiança, muito obrigado por assistir esse vídeo até o fim. Um forte abraço para você e até a próxima!